Música 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 Não, 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 não Tem que acender rapidinho senão não se apaga Música Música Vixe, vai explodir esse bolo Cinco Quatro Três, dois Aperta, Nick Nessa data Você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos de vida A cabeça Você Nessa data Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Aquela velhinha, vamos cantar aquela musiquinha, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário.